A danada da influência das pessoas, influência social, se você busca emagrecer, se você já emagreceu, está no processo de manter a sua perda de peso, já deve ter percebido muito bem, não deve ser nada de novidade para você, o quanto que a influência social sim impacta, influencia, pode te atrapalhar a emagrecer, pode te atrapalhar a perder o foco, a você sair daquela manutenção de resultado que você tanto ralou para conseguir. Vamos ter uma conversa sobre isso, sobre influência social e o famoso quero conseguir dizer mais não, Rafael, quero conseguir falar mais não para as pessoas. Esse tema é tão importante, é tão relevante, que se você busca emagrecer, isso precisa estar muito bem trabalhado e claro na sua cabeça. Se você não tem isso muito bem claro para você, você será influenciada, você será persuadido. E aí, a sua chance, por exemplo, de fracassar o seu emagrecimento, começar a sabotar, ciclo de sabotagens, o que vai limitar muito o seu esforço e claro, a sua perda de peso, isso vai começar a acontecer. Uma coisa que é importante você saber, você não precisa dizer sim sempre. Além de você não precisar dizer sim sempre, você não precisa dizer sim para todo mundo. Será que você é uma pessoa mais essencialista ou você é uma pessoa mais de porteira aberta, sabe? Aquela porteira que não tem limites. Qualquer pessoa, ela chega na sua vida, ela consegue arrancar um sim seu. Porque você está numa insegurança de tipo, essa pessoa não vai gostar de mim, ela não vai me procurar mais, ela não vai me aprovar, ela não vai de alguma maneira me aceitar. Esse medo que você tem faz com que o cuidado que você pode ter com você não seja tão bem feito. Porque a sua preocupação está tanto no outro, que pensa só o quanto que o seu autocuidado, o quanto que o seu zelo por você vai ser eficaz. Não tem como, né? Porque a sua preocupação está sempre mais no outro. Pensa, você está tanto ali assim, tentando organizar a sua casa interna, organizar a sua alimentação, seus comportamentos, chega alguém de visita ali na sua casa, você para tudo, bagunça tudo por conta dessa visita. Você não precisa dizer sim para todo mundo, você não precisa dizer sim sempre, para tudo. Você pode sim dizer sim quando é essencial, quando de verdade você quer aquilo, mas não quando você tem dúvidas. Há um livro que eu recomendo muito, Essencialismo. Olha esse livro, tipo um conselho do autor para você, em que ele diz algo mais ou menos assim, se houver qualquer dúvida na hora de responder um sim, se você não tem essa certeza plena desse sim, você deve dizer não. Por quê? Porque se você não tem certeza desse sim, há uma chance muito grande do seu sim estar sendo persuadido, desse sim não ser seu, esse sim ser para o outro. Então não é algo que de verdade você quer. Claro que tem coisas que você consegue perceber muito mais claramente do que outras. Por exemplo, o que você consegue perceber mais claramente de que o seu sim não foi uma boa ideia? Quando, com certeza, talvez você já passou por isso sim, tá? Que é, aceitou ir para algum lugar com alguém ou com uma turma e chegou lá, sentiu que, tipo, não devia ter vindo. Não devia ter vindo, não devia estar aqui, devia estar em casa, devia estar fazendo outra coisa. Isso você consegue perceber. Mas tem outras coisas que você não consegue perceber. Tem aqueles momentos que você vai, não está nem tão ruim, não está nem também tão bom assim como te prometeram, mas você está ali, mas você aceitou, mas você fez isso. Não veio aquele arrependimento imediato. Só que, às vezes, isso vai te trazer um arrependimento futuro. Os comportamentos, as ações que você teve ali, elas podem facilitar outros comportamentos futuros. Sabe por quê? Nós, seres humanos, nós sempre buscamos ser congruentes com o que a gente faz. Se alguém sempre te chama e você sempre diz sim para essa pessoa, a chance de você dizer não para ela é quase nula. É muito difícil. Então a chance de em qualquer coisa que ela te chamar, você aceita. Ou qualquer coisa que ela te oferecer para você comer, você aceita. Porque você sempre disse sim. O sim, ele abre literalmente uma porteira de tipo assim, não tem limites. A pessoa, ela se acostumou com o seu sim, ela vai estranhar se você não dizer um sim na próxima vez. E você mesmo, por si só, será mais congruente que esse sim. Bom, eu sempre disse sim para ela. Então a chance de você pensar em dizer ou não, ela é quase remota. É muito difícil isso. Agora, quando você tem essa liberdade, você é livre de verdade, e você fala sim ou você fala não, isso não acontece. Porque o não, ele é muito libertador. Não estou falando que você tem que falar não para tudo. Não é isso também o propósito desse vídeo e desse podcast, tá? A ideia é que o não, ele é mais libertador. Porque o não, normalmente ele coloca um raciocínio seu, uma vontade de verdade sua. Normalmente as pessoas não buscam persuadir o seu não. É muito difícil isso acontecer. Para para pensar. É muito difícil alguém tentar te incentivar a dar um não. Isso acontece, eu sei, mas é muito mais difícil. O que é mais comum é as pessoas buscarem o seu sim. Então o sim, ele está muito ligado, ele tem uma ligação muito grande com a aceitação social. O que a pessoa vai pensar de mim? Se eu estou fazendo um bom papel de amigo, de conhecido, de vizinho, de parente, de filho, de mãe, de esposa? Você sempre olha para tudo isso e facilmente diz um sim. O sim para agradar. O sim para justamente a pessoa, o que ela quer. O não, normalmente ele está mais ligado a você. Então não estou falando aqui que o não é melhor que o sim. Eu estou falando que normalmente o sim, ele está mais ligado às pessoas, ao que as pessoas querem. Porque elas buscam o seu sim. Normalmente elas não buscam o não. Logo, o seu não, tradicionalmente, a maioria das vezes, é algo que você decidiu e percebeu que é mais importante. A negativa, nesse caso. Você não precisa aceitar todas as vezes. Você não precisa dizer sim para todas as pessoas. Você não precisa dizer sim para todas as ocasiões. Você é livre. Talvez você ainda não descobriu e não agarrou a sua liberdade. Talvez você ainda aceita ser uma pessoa que está ali para agradar as outras pessoas. Para estar ali para fazer as pessoas sorrirem, porque você diz sim, diz sim, diz sim. E às vezes o seu sim que faz a pessoa sorrir, faz você deixar cair lágrimas depois. Às vezes o seu sim aqui faz você perder oportunidades muito preciosas para você e por você depois. Um sim que você está sempre dizendo para as pessoas tira a oportunidade de você se cuidar, por exemplo. De você se priorizar. De você pegar projetos seus, que isso vai construir sonhos que você quer para si, para a sua saúde, para a sua autoestima, para a sua família, às vezes. Mas você deixa de fazer isso para estar fazendo outras pessoas ali momentaneamente sorrir. Eu digo momentaneamente sorrir porque momentos passam. E pode ser... Já pensou? Isso acontece. Mas para e pensa. Essa pessoa que você sempre não conseguiu falar não para ela. Você sempre disse sim. Já pensou? Se chegar em algum momento da vida, daqui a cinco anos, daqui a um ano, daqui a dez anos, não sei. E essa pessoa, além de te procurar mais, ela some do mapa, ela consegue a família dela, um novo grupo de amigos, não sei. E você some da vida dela? Ela nem lembra mais de você? Como que você vai se sentir? Não estou falando isso para você ficar assim com o pé atrás com todas as pessoas. Não. Eu estou falando isso para você ficar atenta e atento onde que você está colocando prioridade. É na pessoa ou em você? Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Se eu não me priorizo, se eu não me amo, não tem como fazer isso pela pessoa. Se eu estou fazendo isso pela pessoa, eu estou fazendo isso em troca de alguma coisa. Logo não é amor, é mais uma troca de benefícios. Então eu faço isso que você quer para você sempre estar sorrindo para mim, para você sempre me procurar, para você sempre falar bem de mim por todos os cantos. Será que isso é uma amizade ou será que isso é uma negociação? Quero levantar isso para você pensar. Sair um pouco fora da caixa. Sair um pouco do padrão. Por que não? Você não precisa sempre ficar dizendo sim para todas as situações e para todas as pessoas. Você vai dizer sim quando você tiver certeza desse sim. Ele é pleno. Ele vem diretamente de você. Você quer. E quando não for isso, deve ser um não. Porque a pessoa tem que também aprender com o seu não. E o seu não não quer dizer que você não gosta dela. Só quer dizer que aquilo não é a hora. Você não vê proveito naquilo. Você vê proveito em outra coisa. Você está priorizando outra coisa. Inclusive a thumb desse vídeo aqui, para quem está vendo no YouTube, para quem está no podcast, vem aqui ver a thumb. É justamente um print de uma conversa que eu tive com uma pessoa. A pessoa me convidou e eu fui lá e coloquei para ela. Hoje não, porque eu tenho outros planos. E é libertador você poder fazer isso. É libertador você fazer isso para se cuidar, por exemplo. Para dar vida aos seus projetos. Será que os seus projetos estão precisando muito da sua atenção? Será que você está tratando eles como algo mais essencialista? É essencial para você na sua vida? Espero de verdade que você consiga entender o propósito desse vídeo e desse podcast. Mas uma vez, ele não é para você ficar falando não, não forçando não. Ele é para se conscientizar, na verdade, para te conscientizar de que será que é sim mesmo que eu tenho que fazer? Que agora esse sim é meu? Ou ele é mais para a pessoa? Será que realmente que eu quero genuinamente isso? Ou esse meu sim é mais um impulso, uma reação para tipo, ah, sempre falei sim para essa pessoa. Não quero que ela pense mal de mim. Sabe? Começar a questionar isso. Entender se é algo que você quer ali, se vai chocar com algo que você quer muito. Às vezes você programou de num domingo à tarde, por exemplo, programar as refeições, suas marmitas, coisa assim do tipo, da semana toda. Aí vem aquela pessoa que você sempre fala sim para ela e você sabota isso se prometendo com aquela promessa ilusória que você cai igual a patinha, igual o patinho, que depois eu dou um jeito. Para parar a sua vida, tudo o que você planejou para se cuidar, para só falar sim para a pessoa e ela não ter um não seu. O que realmente é importante? Você ou a outra pessoa? Seus sonhos ou outra pessoa? Cada respiração que você tem viva e vivo aqui para se cuidar, para fazer o melhor que você pode pela sua vida. E claro, depois para as outras pessoas ou só priorizar a vida da pessoa, o bem-estar dela e não o seu. Cuidado! Mais uma vez, você não precisa dizer sim para todo mundo e você não precisa dizer sim para todas as situações, para cada ocasião. Você deve dizer sim quando vira algo absolutamente natural e sincero seu. E quando não for isso, é bem provável que você deva maturar essa resposta para um não, seguindo o livro Essencialismo. Esse livro é fantástico, ele aborda muitas outras coisas, mas ele te ajuda muito a entender essa essência de eu quero algo ou eu não quero algo? É importante para mim ou não é importante? Onde que eu estou colocando o meu tempo? Realmente importa ou não? Te ajuda muito com esse raciocínio. Você precisa ter essa coragem de cuidar de você, de cuidar dos seus planos, do seu emagrecimento, da sua saúde, da sua autoestima. Ninguém mais vai fazer isso por você. Às vezes, enquanto você está priorizando tanto o bem-estar da pessoa, o sorriso dela, a alegria dela, é legal, né? Eu sei que é legal, não estou falando que isso é ruim, mas isso passa. São só momentos. E o seu não cuidado com você? Será que é só um momento? Ou isso só se acumula e piora a sua vida? Será que se um dia você entrar em depressão, todas essas pessoas que você está priorizando de verdade, elas vão parar a vida delas para vir te ajudar? Ou elas vão ficar mais no sentido ó, se você precisar, eu estou aqui, tá? Só nas mensagenzinhas. Se você precisar, eu estou aqui. E não está ali do seu lado, não está te procurando, não está ali te ajudando de verdade. Você, só você pode encontrar essas respostas. E acha que terminou? Não terminou não. Tem uma tarefinha para você. Esse vídeo, ele é tão essencial, ele é tão vital para emagrecimento, para a sua qualidade de vida, para a sua autoestima, para a sua autoconfiança. Você não consegue ser uma pessoa confiante, com autoestima, consistente, se você não pratica o dizer não. E claro, o dizer sim de uma maneira muito mais criteriosa. Você precisa fazer isso. Então eu quero que você, primeira coisa, você vai fazer duas coisas aqui nesse vídeo. A primeira é, se você conhece alguém que sofre com essa falta de conseguir falar não, às vezes alguém que está passando um relacionamento um pouco abusivo, às vezes alguém que sempre se sabota, achando que está fazendo bem e depois fica reclamando para você ou reclamando pelos cantos que não consegue emagrecer. Lembrou de alguém assim? Se você está no podcast, encaminha esse podcast para essa pessoa e fala, você precisa ouvir esse podcast porque vai te ajudar muito como me ajudou. Se você está no YouTube, você vai compartilhar esse vídeo com ela, mesma coisa, manda um WhatsApp dela, por exemplo, e fala para ela, esse vídeo vai te ajudar muito como me ajudou. Assiste. E a segunda coisa, não menos importante, você vai escolher algo que você sabe que nos últimos dias ou nas últimas semanas ou às vezes por toda a sua vida, quem sabe, tem alguma coisa que tendenciosamente você não consegue falar não. É sempre sim, é sempre sim, é sempre sim. Você vai escolher uma dessas coisas, às vezes é mais de uma, e vai começar a exercitar a dizer não. Você vai começar a exercitar a dizer não. Talvez seguindo o exemplo aqui dessa thumb que eu coloquei na conversa, você pode responder para a pessoa, hoje não, eu planejei outras coisas. Hoje não, hoje eu tenho outro compromisso. Hoje não, eu quero cuidar de outra coisa que é importante para mim. Hoje não, eu não estou bem para isso, talvez um outro dia, se você realmente não está bem. Mas coloque um não, comece a exercitar esse não. Sair desse vídeo, sair desse podcast, sem você exercitar um não, não vai ter jeito. O não precisa ser praticado. Então, escolha algo que você possa começar a dizer não essa semana. Combinado? Eu vou amar depois você sentir o poder que você vai sentir, a confiança em você que você vai sentir, pois você vai se sentir muito capaz. Eu vou amar receber a sua mensagem, talvez um direct pelo Instagram, falando, Rafael, aquele seu vídeo que eu não precisava dizer sim para tudo e para exercitar o meu dizer não, me libertou de uma coisa e você me fala o que você conquistou, o que você conseguiu que nós vamos comemorar juntos. Sério, depois que eu consegui exercitar, falar não, que eu tinha muita dificuldade também, a minha vida mudou absurdamente. Inclusive, a confiança aumentou muito. Consistência, se é o que você quer, imagina dentro do seu emagrecimento, pratique isso e não esqueça de compartilhar com alguém que precisa. A gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau.